É um prazer poder estar com vocês e poder partilhar a palavra de Deus e o nosso coração e a nossa vida com o Emmanuel, com o Muriel, com os filhos e convosco. E poder compartilhar a palavra de Deus com o Muriel, com toda a família e com vocês todos. E você também. E com mim também, obrigado. Eu nesta noite gostaria de partilhar com vocês sobre o poder da gratidão. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema da puissance, da reconhecimento. É mais do que isso, da gratidão. Eu vou dizer da gratidão. O poder da gratidão. A gente já vai explicar, David. O poder da gratidão. Realmente a gratidão tem a ver com o que tu disseste, o reconhecimento. Então, a gratidão tem a ver com o que tu disseste, o reconhecimento. A palavra gratidão está intimamente ligada ao reconhecimento, é verdade? Eu não sei como é que é na língua francesa, mas na língua portuguesa a palavra gratidão não é muito usada. Eu não sei como é que é na língua francesa, mas na língua portuguesa o termo gratidão não é muito usada. É verdade? Sim ou sim? Não é assim. Gratidão. Com muita dificuldade as pessoas dizem eu estou grato. Com muita dificuldade. Dificilmente as pessoas dizem eu sou reconhecimento. O adjetivo não existe. O meu gratidão existe, mas não o adjetivo. Uma das razões por que não se usa muito a palavra gratidão é porque vivemos em dias em que as pessoas são profundamente insatisfeitas. Nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz. Eu não estou a pensar nas pessoas que não estão cá hoje, eu estou a pensar nos que estão cá. Quando pregamos na igreja nós devemos pregar para quem está, não para quem não está. Eu não sou autista. Eu estou a dizer isso porque algumas vezes nós na igreja achamos que a palavra que estamos a ouvir é adequada a uma série de gente que a gente conhece que não está na igreja. Eu digo isso porque, às vezes, quando entendemos o mensagem das predicações, nós dizemos que sempre pensamos a algumas pessoas que não estão lá. Nós dizemos que é para elas. E se elas não estão lá, a palavra não é para elas. É que a palavra, finalmente, não é para elas. Jesus nunca falava para quem não estava. E uma das razões porque os que não estão na igreja, não vêm à igreja, é porque eles sabem que a gente fala muito mal deles. E uma das razões por que as pessoas não estão lá na igreja é porque eles sabem muito bem que falam mal deles. Falamos mal deles e bem de nós. E falamos mal deles e bem de nós. Nós dizemos que eles estão perdidos e nós somos salvos. Nós dizemos que nós somos santos e eles pecadores. Como é que eles vão se sentir confortáveis no nosso meio? Como é que eles se sentem bem ao meio de nós? Os dias de hoje são dias de profunda insatisfação. Não há nada que nos satisfaça. E a gratidão é qualquer coisa que tem que se aprender. As crianças não nascem gratas com gratidão. Elas têm que aprender a ser gratas, como aprender a ler, escrever, andar e tantas outras coisas. Elas têm que aprender a ser gratas, como aprender a ler, escrever e andar e tantas outras coisas. Vocês querem um exemplo? Vou dar um exemplo. E as crianças são o nosso espelho também. E os filhos são o nosso mirroir. Nós podemos ver como é a natureza humana numa criança. E podemos ver como é a natureza humana em um filho. Ninguém lhes ensinou a serem ingratos. Mas nós já somos por natureza. Mas, naturalmente, nós já somos ingratos. É verdade isso? Quantos pais aqui já compraram, por exemplo, um pacote de bolachas para os filhos? Combien de pais, por exemplo, aqui, já acharam um pacote de bolachas para os filhos? E eles dizem Merci, Papa. E então eles dizem Merci. E então eles dizem Merci. Mas eles não são gratos. Não é gratidão. Mas isso não é gratidão. Querem ver que não é gratidão? E vocês querem ver que isso não é gratidão? Eles dizem Obrigado. Mas eles não estão gratos. Eles dizem Obrigado Porque nós lhes demos o que eles querem. Mas a gratidão É aquilo que vem a seguir. O pai diz assim Filho Dá-me uma bolacha a mim. E o filho diz Não E o filho diz Não, não Se a criança for uma criança grata Se na criança houvesse gratidão Ela pensava assim Tudo o que eu tenho Foi o meu pai que me deu Logo Isto que eu tenho É do meu pai Se o meu pai me pede Uma bolacha Eu dou-lhe uma bolacha Porque eu estou grato Pelo que ele me deu A gratidão A gratidão Exige sempre uma ação Ela existe Exige Ela exige Uma ação E não apenas Uma palavra E não apenas palavras E não apenas educação Alguém entende o que eu estou a dizer? Quando uma criança diz ao pai Obrigado Nós dizemos que a criança é educada É bem educada Mas nós precisamos mais do que pessoas bem educadas Precisamos de pessoas gratas Que dão de volta Que estão reconhecidas Que aquilo que têm Alguém deu Antes de dizer o que eu vou dizer Eu vou pedir-vos perdão A cultura francesa E a cultura Agora eu não estou a falar Do vinho e do queijo Estou a falar da cultura Mentalidade Forma de pensar É uma cultura onde há muita reclamação E pouca gratidão E isso está na igreja Quando a gente vem a Jesus Nós trazemos a nossa cultura A nossa forma de pensar A nossa forma de pensar Mas ter Jesus É ser de outra dimensão É ser de outra dimensão Que não é francesa Que não é portuguesa Que não é americana Que não é africana É do pai É do céu É d'outro país É d'outra realidade Mas onde não há gratidão Não há poder E não há puissance Sabem porquê? Porque tudo termina em vocês Porque tudo Porque tudo Termina Se termina Em vocês Vocês Eu Somos o centro do universo Eu quero Eu tenho Sou educado E eu digo Obrigado E acabou em mim Eu não partilho nada do que eu recebo Porque eu não estou grato E não apenas não estou grato Como eu ainda estou Insatisfeito Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E eu vou dizer Obrigado 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 E somos pessoas educadas Mas não estamos a mudar o mundo Porque só pessoas gratas mudam o mundo Porque não há pessoas com gratidão Que podem mudar o mundo Se a criança tivesse entendimento Se o filho tiver um pouco de bom sentido É ridículo O que eu vou dizer é ridículo É ridículo O que eu vou dizer A criança Não trabalha Não pode acrescentar um centímetro ao seu tamanho Não sabe andar Não sabe falar É completamente dependente de mim E eu dou-lhe tudo Mas quando eu lhe penso alguma coisa Não É exatamente o que a gente faz com Deus E é exatamente o que a gente faz com Deus Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem sou eu? Qui suis-je? Quem é o homem? Mas qu'est-ce que o homem? Que poder é que a gente tem? Quel poder avons-nous? A vida que temos é o quê? Mas qu'est-ce que a nossa vida? O trabalho que tu tens é o quê? O trabalho que tu tens é o quê? Mas é um direito para quem? Para o francês E em África? Eu vou dizer-vos assim Eu não sei quantos de vocês já foram à África Ir à África Muda a nossa mentalidade Toda a igreja na Europa Devia de ir de vez em quando até a África Em África Vocês vão ver o que é a gratidão Eles têm muito menos do que nós E muito mais alegria do que nós E repartem o que são e o que têm É por isso que Deus se move lá E é por isso que Deus se manifeste lá-bas Vocês já imaginaram o que seria a Europa Com um espírito de gratidão? Vocês já imaginaram o que é a igreja na América E na Europa Com um espírito de gratidão? O consumismo está na igreja O consumismo O prazer de consumir De comprar O prazer próprio Nós dizemos-nos como Cristo Nós Nós não somos como Jesus Nós não somos como Jesus Jesus sabia Que a sua vida era do Pai Que a sua vida era do Pai Jesus só tinha um sonho Agradar o Pai O Pai pediu-lhe Dá-me a vida E ele deu a vida E ele lhe deu a vida Qual é o espírito que nos domina? Qual é o espírito que nos domina? E nesta noite eu quero falar-vos sobre a importância da gratidão E queria dizer algumas coisas e não vou perder mais tempo com considerações Em primeiro lugar A gratidão A gratidão na nossa vida A gratidão na nossa vida Multiplica Multiplica recursos Multiplica recursos Eu estou a dizer É uma afirmação A gratidão Multiplica recursos E a benção de Deus na nossa vida Agora escutem A gratidão É qualquer coisa que a gente precisa de desenvolver na nossa vida A gratidão É algo que a gente precisa de desenvolver na nossa vida Quantos de vocês aqui vão ao gynásio? Combien de vocês vão fazer de la gymnastica? Quelquão? Três bem Eu também tenho besoin de isso Eu também tenho besoin de isso Tu rigolas porque é realmente evidente isso Mas a gratidão é como um esporte É como ginástica E tem a ver com a mente Não tem a ver com sentimentos A igreja evangélica pentecostal Está sempre a falar de sentimentos E pouco de renovação de entendimento E é por isso que a vida das pessoas não muda Porque as pessoas só mudam quando a sua forma de pensar muda Não são os sentimentos que mudam a nossa vida É uma forma nova de pensar que muda a nossa vida E ser grato tem a ver com mudar a nossa forma de pensar E há muito mais razões para estar grato Do que para lamentar na vida E há bem mais razões para ter de gratidão Que para se lamentar na nossa vida Sim, a gente diz sim Mas não medita nisso Nós não escrevemos isso Nós abrimos o jornal E é só desgraças E nós vemos que há de mauvaises notícias Desgraças Acendemos a televisão Desgraças Desgraças Passamos ao desporto Passamos para o desporto E os clubes franceses Desgraças Parei Parei Que o desmalor Desgraças Como o português E parece que não há nada para dar graças E nós andamos assim na vida Mesmo na igreja Eu quero encorajar-vos A fazerem alguma coisa prática Arranjem um livro Arranjem um livro Uma agenda Daqueles livros bonitos Onde a gente escreve coisas boas Onde vocês todos os dias escrevem Razões para dar graças E mesmo em dias difíceis E mesmo diante de situações difíceis Escrever razões para dar graças Porque isso ajuda-nos A mudar a nossa mentalidade Quer dar-vos trabalho para casa Quer dar-vos o trabalho Como os filhos à escola Arranjem um caderno E comecem a escrever Esse é um exercício E é tempo da igreja De nós como crentes Fazermos alguma coisa prática Não apenas Sentar e ouvir E ele é realmente tenta Que a igreja Fazer coisas práticas E não apenas Escute E não apenas S'assoar E escute E não apenas E não apenas E não apenas E não apenas Compre um caderno Uma coisa bonita Que possam guardar De papel reciclado Como um bom europeu Estamos muito preocupados Com o ambiente E pouco com as pessoas Muito com os animais E com a proteção dos animais E pouco com as pessoas Pessoas dão mais trabalho Mais trabalho para casa E trabalho para a maison Não apenas escrever Mas todos os dias Repartir alguma coisa Que tu tens com alguém Não Repartir Partir 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 Alguma coisa Que tu tens Com os outros À tua volta Pode ser Dinheiro Pode ser Pão Pode ser A tua casa Pode ser A tua carro Pode ser A tua sabedoria Pode ser Jesus E Partilhe alguma coisa com alguém. Porque isso tem a ver com estar grato. E há muita gente à vossa volta que precisa de vocês. Onde há gratidão, nas pessoas onde há gratidão, há multiplicação de recursos e a benção de Deus. Eu não vou ler, nós não vamos ler, mas eu quero fazer a citação de Lucas capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17. Ok, e aqui em Lucas no capítulo 9, a Bíblia fala-nos da multiplicação do pão e do peixe. Lucas 9. Jesus está a multiplicar pão e peixe. Pensem assim. Jesus está com os seus discípulos, e com milhares e milhares e milhares de pessoas. Muita gente para alimentar. E o que acontece é que Jesus diz aos discípulos que devem ser eles a alimentar a multidão. E o que acontece é que Jesus diz a seus discípulos, é vocês, dê-lhes a comer. É vocês de nourrir essa multidão. Mas os discípulos disseram, mas como é que nós vamos dar se temos tão pouco? E os discípulos vão responder, mas como podem-nos dar, se nós temos tão pouco? E Jesus diz, dê-me o que vocês têm. E Jesus lhe dirá, dê-me o que vocês têm. O pouco que vocês têm. O pouco que vocês têm. Jesus pega no pouco. E Jesus prende no pouco. E o que é que ele faz? Ele dá graças. Ele diz, Pai, ele diz, Pai, eu sei que isto vem de ti. Isto é provisão sobre alguém. E eu estou grato por isso. E eu te peço que tu multipliques isto. Porque eu quero dar o pouco que eu tenho. Vocês estão a ver aqui? A gratidão multiplica recursos e a benção de Deus na nossa vida. E a benção de Deus também na vida dos outros. E a benção de Deus na vida dos outros. A maioria de nós, nós dizemos, mas o que é isto para tanta gente? E a maioria de nós, nós diríamos, mas o que é isso? Para uma tal multidão? Quem sou eu para abençoar tanta gente? E quem sou eu para poder me abençoar todos esses homens? Quem sou eu? Quem sou eu? A maioria de nós quando percebemos que somos pouco e temos pouco ficamos sentados no nosso lugar e não fazemos nada por ninguém. Mas quem tem Jesus pega no pouco e reconhece que vem de Deus e diz Deus multiplica o que há em mim. Eu não tenho a certeza do que eu vou dizer. Mas na nossa igreja lá em Lisboa há um homem ele é ucraniano ele andava nas ruas de Lisboa ele era um alcoólic e um toxicodependente ele era um alcoólic e toxicomano e ele mal falava português e ele parlaia muito mal o português a única língua que ele dominava era o russo ele conheceu Jesus há uns anos atrás há uns oito anos atrás há uns oito anos atrás nove anos oito anos nove anos e ele nasceu de novo e ele é né de novo parou com o álcool parou com o álcool não bebe mais ele arrêta o álcool não se droga e ele é membro da nossa igreja e ele é membro da nossa igreja e ele começou a ir para a rua porque nas ruas de Lisboa há muita gente que fala russo mendigos que estão na rua gente que não tem trabalho e que vive na rua porque com a crise na Europa a construção civil tirou o trabalho a esta gente e a maioria destes homens viviam sozinhos em Lisboa para enviar dinheiro para as suas famílias nos países do leste estou a falar de moldavos ou ucranianos romanos uma série de gente que tem o russo como língua mãe e há várias pessoas que têm a língua russa que usam a língua russa e esse garçom se casou com uma portuguesa hoje ao domingo nós temos cerca de depende mas há domingos com 15 e 20 pessoas da rua que falam russo na nossa comunidade e que estão no domingo na igreja e eu acho que está a começar uma igreja de língua russa no nosso meio e eu quero desafiar este homem e eu quero incentivá-lo incentivá-lo desafiá-lo incentivá-lo a ser o pastor desta gente a razão por que eu vos estou a contar isto é porque ele tinha muito pouco para dar mas o que tinha para dar foi para a rua dar e quando isso acontece e quando isso acontece Deus abre portas Deus e Deus traz recursos e a bênção e o favor de Deus e coisas fantásticas podem acontecer onde há gratidão há multiplicação de recursos e a bênção de Deus para todos mas a maioria de nós dizemos quem sou eu tenho tão pouco mas o que está grato não pensa assim ele diz eu tenho isto é pouco mas está nas mãos de Deus e eu ponho nas mãos de Deus e veio das mãos de Deus e isso vem das mãos de Deus segundo lugar a gratidão ressuscita o que está morto ressuscita o que está morto o texto bíblico é João 11 não, não, não nós não vamos ler o texto bíblico é João 11 João 11 fala-nos da ressurreição de Lázaro e Jean chapitre 11 nos fala da ressurreição de Lázaro Lázaro já morreu há muitos dias Lázaro já morreu há muitos dias e ressuscita ao menos 3 pessoas mas todas as ressurreições são diferentes mas todas as ressurreições são diferentes uma das ressurreições uma das ressurreições uma das ressurreições aconteceu horas ou minutos antes depois aliás da pessoa morrer ou mesmo minutos outra das ressurreições aconteceu no dia do funeral provavelmente um dia depois da pessoa morrer mas aqui com Lázaro já passaram muitos dias pelo menos 4 dias já passaram e o corpo está em decomposição o corpo já não está quente sequer e já cheira mal e já não há feições Lázaro já não tem a feição os contornos da face porque a água do nosso corpo está a evaporar e a desaparecer e o que Jesus faz escutem faz questão de não ir à Betânia quando o chamam Jesus decide atrasar-se e Jesus decide de se atardar na verdade ele não se atrasou na verdade realmente Jesus não se atrasou porque Jesus é Deus e Deus nunca chega atrasado nem chega cedo mais o problema é que Deus não se move nesta dimensão e isso para nós é muito difícil de entender eu sei Jesus chegou no tempo certo para que toda a gente percebesse entre muitas coisas que eu não vou dizer agora mas agora vou dizer apenas uma Jesus chegou para que nós soubéssemos que é onde há gratidão a ressurreição Jesus chega ao túmulo de Lázaro e ele diz para removerem a pedra e a primeira coisa que ele faz é ele levanta a voz para o céu para que todos percebam que é Deus o ajudador da vida e ele diz pai eu sei que tu sempre me ouves mas eu agora quero que eles saibam que tu sempre me ouves eu dou-te graças é a primeira coisa que Jesus faz lá no texto João 11 Jesus dá graças em primeiro lugar e ele diz a Lázaro Lázaro sai para fora aonde há gratidão a ressurreição daquilo que está morto o que é que está morto em ti aonde é que não há vida em ti será que a igreja perdeu a sua vitalidade será que nós perdemos o entusiasmo de convidar amigos de convidar a família de convidar os amigos da família será que a música que a gente canta é para quem nos visita ou é para nós a nossa linguagem somos nós só quem entendemos ou toda a gente entende alguém entende o que eu estou a dizer será que nós temos noção será que nós temos noção noção entendimento sagesse para perceber para perceber que a vida de Deus em nós ressuscita pessoas à nossa volta será que a igreja é um lugar onde os mortos podem vir e receberem vida alguém entende o que eu estou a dizer porque no nosso meio há gratidão nós queremos partilhar o que somos e o que temos com toda a gente nós não temos medo da morte nós não temos medo dos pecadores nós não temos medo de nos misturar com eles e de partilhar com eles a vida que há em nós alguém entende o que estou a dizer onde há gratidão há ressurreição há vida de novo há tanta coisa para dizer sobre isto terceiro lugar onde há gratidão há sabor há sabor na vida há sabor na vida ok onde há gratidão há sabor na vida deixe-me dar-vos alguns exemplos quantos de vocês gostam de pizza combien d'entre vocês gostam de pizza combien d'entre vocês há bons agora há uns restaurantes de pizza gourmet gourmet então há uns restaurantes de pizza gourmet e grandes restaurantes que só fazem pizzas magníficas eu não sei quantos aqui são portugueses 1, 2, 3, 4 ok quantos de vocês conhecem a sorda a sorda combien d'entre vocês conhecem a sorda não vou-vos dar uma receita agora mesmo na pregação e tudo vou-vos uma receita eu gosto de cozinhar e sei cozinhar e se vocês quiserem fazer um ensaio amanhã poderíamos fazer uma sorda e se vocês quiserem fazer um ptc demain poderíamos fazer uma sorda que é uma sorda são bocados de pão que sobram numa semana duas semanas três semanas agora sabem qual é o problema é que o pão hoje ao fim de dois dias ganha belour sabe porquê simples não presta simples muito simples tem muito fermento e a farinha tem pouca qualidade mas antigamente cozia-se pão duas vezes ou uma vez por mês alguns estão a olhar para mim como é que isso é impossível há gente que acha que os antigos não sobreviveram sem tecnologia não se pode viver os antigos viveram e viviam melhor que nós faziam pão uma vez por mês claro o pão estava rijo ao fim de quatro semanas mas porquê que eu estou a falar de pizza e gratidão e estou a dizer que a gratidão põe sabor nas coisas vocês sabem de onde é que veio a pizza? da fome da fome na guerra muitas famílias com filhos não tinham nada para dar de comer aos filhos havia água farinha tomate um bocadinho de queijo um bocadinho de fiambre um bocadinho de jambon e as mães perguntavam o que é que eu posso fazer? mas eu ainda tenho isto e do pouco fizeram um prato que hoje a gente paga ridicule e as sordas é a mesma coisa em Portugal no tempo do Salazar antes até do Salazar pouco havia as pessoas no campo tinham pão e às vezes azeite e alho e de laio e pegavam no pão partiam o pão uns bocadinhos e eles couperam o pão aqui vai a receita aqui vai a receita e lá c'est a receita pão água quente dentro do pão amassar com a mão ter uma textura não líquida mas sólida consolidada esta receita custa-vos 50 euros se houvesse um ovo partia-se o ovo e misturava-se um ovo naquele monte de pão um ovo para um monte de pão o ovo ajuda a dar consistência ao pão numa frigideira à parte azeite e alho e deixa o alho fritar no azeite e mete-se o pão depois dentro do azeite e mistura-se tudo com o alho e no fim muito bom para acompanhar com carne com peixe o que for e hoje em Portugal vocês vão a um restaurante e os bons restaurantes fazem-te uma boa sorda mas sabe como é que isso foi? uma mãe que deu graças a Deus pelo pão pela água um fio de azeite um dente de alho e fez uma delícia aonde há gratidão há sabor na vida deixe-me dizer-vos assim eu não sei quantos aqui estão casados com alguém que está sempre mal disposto nunca nada está bem mau humor não gosto não gosto para que fizeste aquilo há uma série de gente que na vida são assim nada os satisfaz o que eles têm não serve para nada é um prazer estar ao pé dessa gente não é? é um prazer de estar com esses gente não é? não porque na vida não há nada que tenha sabor essa gente tira o sabor da vida e não não é? não é porque na vida não há de goût mas é porque essas pessoas elas-mêmes enlevem o goût da vida onde há gratidão há sabor na vida e quem tem Jesus tem sabor na vida e bem ele há do goût na vida é por isso que Jesus diz que nós somos o sal da vida nós vamos pôr sabor na vida nós sabemos quem somos Deus ama-nos e Deus quer transformar-nos à imagem e semelhança de Jesus e enviar-nos cheios de gratidão por quem Deus é e por aquilo que Deus nos tem ensinado e feito e dito e nós vamos pôr sabor na vida dos outros eu cheguei na quinta-feira e fui jantar ao restaurante da vossa associação e fiquei impressionado a Teresa foi a pessoa que eu mais vi ela cozinha ela dá beijos às pessoas na mesa ela faz festas nas pessoas ela serve-as na mesa e é impressionante isso é que é igreja e isso não é igreja isso não é igreja isso não é igreja igreja é ser como Jesus é ser como Jesus e ser para os outros é ter sabor e levar sabor e amener estar grato por quem Deus é e por aquilo que Deus fez na minha vida a gratidão põe sabor na vida ela met do goût na vida quem reclama demais quem reclama demais vira uma pessoa ingrata e não há nada que o satisfaça mas quem está grato põe sabor em tudo o que tem e bem ele met do goût em tudo o que tem é verdade 4º lugar 4º lugar a passagem bíblica a propósito para esta afirmação é Filipenses 4 10 a 13 em 4º lugar estar grato ser grato protege-nos do mal uma pessoa grata livra-se de muitos problemas fica protegido de muitos problemas o meu texto bíblico para ilustrar isto é Lucas 17 versículo 11 ao versículo 19 e também não vamos ler versículo 11 a 19 e não vamos lhe ler os que estão a tomar notas podem escrever Lucas 17 versículo 11 a 19 o que é que Lucas nos conta aqui Lucas conta-nos que Jesus em determinada ocasião curou muitos leprosos quantos leprosos Jesus curou 10 homens leprosos e naquele tempo só se contavam os homens não se contavam nem as mulheres nem as crianças não é só na multiplicação do pão e do peixe que não se contam mulheres e crianças esta comunidade de leprosos tinha mulheres havia muitas mulheres com lepra e crianças com lepra mas só se contavam homens nós não imaginamos o que aconteceu bom Jesus curou os leprosos e diz assim para os leprosos escutem porque isto é muito importante vão para a vossa casa e mostrem-se aos sacerdotes lá no vosso bairro o que é que Jesus está a dizer aqui a gente tem que perceber porque é que Jesus diz para eles irem embora para as suas casas e para se irem apresentar aos sacerdotes no templo a Bíblia diz que todos eles eram judeus com exceção de um que era samaritano e quando Jesus diz a todos vão e apresentem-se ao sumo sacerdote os judeus sabiam o que é que Jesus estava a querer dizer porque de acordo com a lei de Moisés quando alguém era curado de lepra tinha que se ir apresentar ao sacerdote e o sacerdote ia averiguar as manchas do corpo e essa pessoa ficava de quarentena nos arredores do templo e dia a dia o sacerdote ia observar se as manchas estavam a diminuir e se as manchas começavam a diminuir era bom sinal sinal que Deus tinha curado aquela gente mas no mínimo essa gente tinha que estar perto do sacerdote sete dias e em alguns casos ia mais do que sete dias 14 dias 21 dias é daí que vem o conceito da quarentena durante esse período de quarentena eles eram observados e tinham que fazer sacrifícios de louvor a Deus então quando Jesus disse vão e apresentem-se aos sacerdotes os judeus sabiam o que é que eles tinham que fazer e eles estão a caminho do sacerdote e lá do templo e o samaritano pergunta assim onde é que a gente vai tu não sabes o que é que a gente tem que fazer temos que ir para o templo e temos que ficar sobre observação e temos que sacrificar e o samaritano diz mas isso tem alguma coisa a ver comigo não, não, não tu não podes lá entrar ok, então tchau vocês fiquem entretidos na vossa religiosidade eu sei o que eu tenho que fazer voltou para trás e cheio de gratidão ele disse a Jesus Jesus estou grato por aquilo que tu fizeste na minha vida eu quero seguir-te eu quero conhecer-te eu quero dar-te a minha vida e Jesus diz para ele a tua fé salvou-te de problemas maiores do que a lepra e a gratidão que te livra de coisas piores do que a lepra e cancro e cancro e do que o cancro a gratidão a Deus é muito interessante Emmanuel isso é qualquer coisa que nós precisamos de entender Jesus chamou à gratidão fé Jesus a apelar a gratidão a fé nós chamamos à fé conhecer muitos textos da Bíblia Jesus chamou fé quando um homem diz assim para ele um soldado romano diz Jesus vem à minha casa o meu filho está doente eu preciso da tua ajuda na verdade ele não pediu a Jesus para ir à casa dele eu estou enganado ele disse apenas a Jesus assim eu tenho um filho doente diz uma palavra tua e o meu filho vai ser curado porque eu estou em autoridade no exército romano e quando eu digo alguma coisa as pessoas vão e fazem e eu sei que se tu falares não precisas sequer de vir comigo eu é que vou para a minha casa e vou ver o meu filho curado e Jesus diz assim nunca vi tanta fé em Israel a fé para Jesus não é conhecimento bíblico a fé para Jesus não é conhecimento bíblico é ação é ação é as com a Jesus já me frape a fé as com a fé a fé eu tenho a fé mas Jesus já me faz a fé mas Jesus já me faz a fé a gratidão Jesus já me faz a fé a obediência é claro isso? como assim como assim a gratidão livra-nos de coisas bem graves na vida Jesus disse vai a tua fé salvou-te e por fim e eu não vou perder mais tempo número 5 e aqui vamos ler e lá vamos ler se é possível Actos 20 versículo 24 quero dizer o seguinte onde há gratidão nós somos impelidos a dar até a vida escutem, escutem eu disse que onde há gratidão nós somos impelidos vocês percebem o que é impelido? nós somos apelidos é mais que apelidos apelidos são chamados não, não impelidos como dois ímãs como um ímã pousser a trahido ok? ce n'est pas seulement apelê il y a quelque chose dans qu'il pousse qu'il pousse c'est ça c'est bien onde há gratidão ou il y a de la gratitude a dar a dar a donner a donner até a vida e même notre vie a razão por que eu sou pastor não é porque isto é uma boa profissão é porque eu conheci Deus a razão por que eu deixei o meu trabalho e a minha profissão há uma série de gente que pensa que os pastores precisam do salário das esmolas que as pessoas dão não é o meu caso eu sei trabalhar com as minhas mãos eu não estou a dizer isto de forma orgulhosa mas nestes dias é preciso lembrar uma série de gente aí e Paulo fez o mesmo Paulo o apóstolo Paulo disse a mesma coisa ele disse eu sei trabalhar com as minhas mãos deixe-me dizer-vos assim eu tenho 50 anos e há 28 anos eu tinha 22 anos e com 22 anos eu ganhava 500 euros por mês eu ganhava regularmente para a realidade portuguesa era muito dinheiro para um rapaz de 22 anos eu tinha trabalho eu era apreciado no meu trabalho o meu patrão não me queria deixar ir embora o meu patrão aumentou antes de eu me vir embora deu-me mais dinheiro eu conheci Deus e eu percebi que a minha vida era para o servir no meu caso concreto eu deixei isso tudo mas hoje é urgente que a igreja conheça Deus e mesmo nas suas profissões mesmo com as suas profissões considerem prioritário conhecer Deus e repartir a vida por toda a gente e repartir a sua vida com toda a gente nós não temos todos que deixar o nosso trabalho nem a nossa casa isso é uma chamada muito específica mas a chamada de Deus para a igreja é que todos com a sua vida com o seu trabalho com a sua casa com o seu carro com a sua profissão sirvam a Deus sabem porquê que a crise bancária no mundo está como está porque há poucos banqueiros cristãos verdadeiramente não há banqueiros lá nessa atividade alguém entende o que estou a dizer na política precisamos de cristãos nos órgãos de governo das nossas cidades precisamos de profissionais cristãos mas de gente que percebe que está em missão que estão aqui para servir os outros não para se servirem a si mesmo é por isso que a maioria das pessoas que está nos órgãos de poder quando saem do poder têm muito mais do que aquilo que tinham quando lá entraram porque eles não estão a servir eles querem servir-se onde é que está a igreja nós não fomos chamados para criticar nós fomos chamados para ser sal e luz em todos os lugares dar a vida dar o saber dar a inteligência para o serviço dos outros e para a glória de Deus veja o que está aqui a acontecer o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo no livro dos atos no capítulo 20 e no versículo 24 diz assim ele diz assim mas eu não faço por mim nenhum caso da minha vida como se ela me fosse preciosa para ver que eu accomplisse minha course com joia e o ministério que eu recebo do Senhor Jesus de anunciar a boa nova da graça de Deus para percebermos porque é que Paulo diz isto tínhamos que ler todo o capítulo 20 porque isto é um versículo tirado de um contexto e não é bom tirar os versículos do contexto sem dar o contexto há por aí muita gente a tirar do contexto versículos da Bíblia para suportar um pretexto para se servir como um pretexto sei lá alguém entende o que eu estou a dizer há muita gente a usar a Bíblia como pretexto e não no contexto há muita gente Emmanuel a dizer mas está escrito está escrito mas não entendem o contexto e é suposto sabermos o contexto qual é o contexto o Espírito de Deus diz assim a Paulo eu vou levar-te a Roma e tu vais ser testemunha diante do Imperador em Roma o Imperador de Roma escutou Paulo mas o Espírito de Deus diz assim a Paulo e em Roma vai ser o teu fim vais morrer e Paulo disse e Paulo lhe disse que ele é só assim escutem escutem hoje fala-se muito em França de terrorismo de gente que dá a vida para matar outros mas com Cristo Jesus nós aprendemos a dar a vida até pelos inimigos para que eles tenham vida e eu vou aproveitar para dizer uma coisa e eu tenho medo que vocês me mandem pedras e eu tenho medo que vocês me mandem pedras mas se ser Charlie é dizer não importa o que sem considerar cada um então eu não sou Charlie agora nada justifica o que alguns homens fizeram nada justifica tirar a vida ao outro porque com Jesus nós aprendemos que nós não tiramos a vida a ninguém nós damos o que temos a todos alguém entende o que estou a dizer nada justifica aquele ato bárbaro mas todos temos que respeitar uns e os outros a fé tem que ser respeitada o pensamento tem que ser respeitado a cor política tem que ser respeitada a escolha clubística tem que ser respeitada a escolha do clube eu não entendo quando duas equipas rivais jogam é preciso polícia no meio deles eu não entendo isso onde é que são os cristãos onde é que estão o sal e a luz o que é que Paulo está aqui a dizer eu estou pronto a dar a vida e como ele vai dar a vida ele quer dizer chau aos amigos e ele vai a Mileto e chama os anciãos de Éfeso e diz assim a eles é a última vez que vocês me vão ver porque eu vou a Roma eu vou a Jerusalém e depois a Roma e vocês nunca mais me vão ver o Espírito Deus diz-me isso e eu estou pronto a ir há até um profeta entre eles que discerne isso que discerne que Paulo vai morrer e diz Paulo cuidado tu vais morrer e Paulo diz não obrigado por confirmar o que Deus diz há uma série de gente que gosta de ser guiado por profecias mas nós temos de ser guiados acima de tudo pelo Espírito de Deus e pela palavra e pela comunhão dos irmãos na partilha uns com os outros porque o mesmo Espírito que está em ti é o mesmo Espírito que está nos outros e se Deus te diz alguma coisa é suposto que os outros confirmem há uma série de gente a dizer que Deus lhes disse mas Deus não diz a mais ninguém Paulo diz obrigado a minha vida não é preciosa estou pronto a morrer onde há gratidão nós até damos a vida e bem nós donamos mesmo nossa vida com 50 anos estamos num novo projeto na nossa vida uma igreja em Lisboa e é isso que queremos fazer uma igreja que causa impacto na nossa cidade eu quero ter na minha igreja todo o tipo de pessoas que há na cidade todo o tipo com brincos tatuagens skates doutores todo o tipo de gente gente da rua gente que fala russo todo o tipo de línguas eu quero ter todo o tipo de pessoas na igreja porque isso é a igreja e estou pronto a dar o meu tempo a minha vida o meu saber nunca é tarde e o melhor está por vir o melhor está por vir Paulo sabia disso eu vou morrer mas a igreja já vai em frente onde há gratidão nós damos a vida e eu quero terminar com um texto que era o primeiro texto que era o primeiro texto mas agora é o último texto 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 1 Thessalonicense capítulo 5 capítulo 5 versículo 16 ao versículo 23 e terminamos assim sorte isso é muito difícil isso é somente para quem está grato nós confundimos estar grato com felicidade eu posso estar triste e ao mesmo tempo grato eu posso estar triste porque não tenho trabalho mas ao mesmo tempo grato porque sei quem sou alguém está a ouvir aquilo que você disse? você compreende o que eu disse? eu não posso aprecer agora não, eu não posso aprecer eu vou ler ah, perdão sois toujours joieux prie sem cesse isso é muito difícil às vezes a gente pensa que orar é uma hora por dia dez minutos por dia cinco minutos por dia mas o ensino da bíblia é orar em todo o tempo é uma cultura l'enseignement de la bíblia c'est prier tout le temps sans cesse c'est une mentalité e uma pessoa grata uma pessoa que a de gratitude está a orar em todo o tempo ela prie tout le temps não é somente quando nos pomos de joelho é uma postura é uma atitude é um pensamento e agora vejam rende grâces en toutes choses gratidão ça c'est gratitude ça c'est la gratitude car c'est à votre égard la volonté de dieu en jésus christ n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre seigneur jésus christ et nous tous et nous tous nous disons non, non, non ainsi soit-il là dans notre igreja nous nous enseignons les personnes que nous devons dire amén et dans notre église nous nous enseignons nous en train de apprendre qu'on ne peut dire amén nous disons ainsi soit-il parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'église qui disent amén mais ils ne savent plus pourquoi mais ainsi soit-il dans ma vie et est-ce qu'on peut tous dire ainsi soit-il dans ma vie je veux que ce soit comme cela dans ma vie que la grâce de Dieu soit avec vous merci David merci d'avoir regardé cette vidéo !